Música Donos de veículos que fazem transporte irregular de passageiros na zona rural de Sena Madureira e Bujari lotaram o plenário da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Eles reclamam da fiscalização feita pela Polícia Rodoviária Federal na BR-364, já que esse tipo de transporte é considerado irregular. Os deputados prometem buscar uma solução para o caso. Eles são donos de caminhonetes e toyotas que fazem o transporte de passageiros da zona rural de Sena Madureira e Bujari para Rio Branco. Mas estão impedidos de trabalhar desde que a Polícia Rodoviária Federal iniciou uma fiscalização a esse tipo de transporte, considerado irregular. Junto com representantes de sindicatos de trabalhadores rurais dos dois municípios, os motoristas foram até a Assembleia Legislativa nesta quarta-feira em busca de ajuda dos deputados para retornarem ao trabalho sem serem incomodados pela Polícia Rodoviária. Como é que a pessoa vai se transferir lá de dentro do ramal e chegar na beira da estrada com a carga nas costas para pegar um ônibus, porque o ônibus que tem é pouco não leva. E aí as pessoas saem no carro lá de dentro e vêm até a cidade. A gente está prestando serviço para a sociedade, para as pessoas carentes nos ramais, nos rios, muitas pessoas trazem produto com a gente. A gente presta um serviço e está trabalhando, nós queremos apenas trabalhar. As abordagens da Polícia Rodoviária acontecem na BR-364, logo que os veículos saem dos ramais e pegam a rodovia. Nos últimos dias, vários motoristas foram autuados, o que motivou a reação deles nesta quarta-feira. O transporte ilegal de passageiros é considerado infração grave pelo Código Brasileiro de Trânsito. E com o agravante do passageiro sendo transportado na carroceria do veículo de carga, a multa para o condutor pode chegar a R$ 870,00, além da apreensão do veículo. A proposta é que a Toyota traga até a beira da BR e da beira da BR seja conduzido para Rio Branco em ônibus. O ônibus não está disponível. Falando dos nossos ramais, nós andamos 5 km empurrando o carro e 10 km em cima da Toyota. Então não existe hora planejada para sair e nem para chegar. A proibição do transporte não causa transtornos apenas para os donos dos veículos, que ficaram sem trabalho. A população que mora nos ramais de Sena Madureira e Bujari também sofre prejuízos. Não consegue mais ir de carro até a cidade, nem escoar a produção. A partir do momento que a rodoviária começou a prejudicar os toyoteiros, isso afetou principalmente os trabalhadores rurais, porque como que eles vão poder escoar o produto deles se não tem os transportes adequados que são as Toyotas? Após ocuparem a galeria do plenário da Assembleia Legislativa, os motoristas foram recebidos por uma comissão de deputados, que se propôs a buscar, junto às autoridades do trânsito, uma solução negociada para o conflito. Aqui nós vamos reunir com os deputados e junto com eles vamos tirar o encaminhamento.